A Polícia Rodoviária Federal é um orgulho para o país, reconhecida por sua efetividade no trabalho policial de garantir a segurança, fiscalização e o salvamento daqueles que utilizam as rodovias federais. Seus 90 anos de história foram escritos por policiais dedicados e comprometidos que trabalham com a missão de promover políticas públicas de segurança e cidadania. Executa grandes operações policiais para combater a criminalidade e o perigo nas estradas. E os resultados são cada vez mais positivos. A equipe Agora Eu Passo parabeniza a Polícia Rodoviária Federal e todos aqueles que integram essa corporação. Policiais competentes e destemidos que lutam por um país melhor. Obrigada! A missão, salvar, proteger, orgulho e perecer, bem, 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 Brasil! A missão, salvar, proteger, orgulho e perecer, bem, Brasil!